E imagina como não está o coração e a ansiedade dessa galera que vai fazer a prova. Por isso, o Jornal Cultura também está com um quadro super especial aqui para te ajudar com algumas dicas e hoje é a vez da dica de história. As dicas de história, né Felipe? É isso mesmo, Paula. Domingo acontece a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio e a gente vai falar agora ao vivo diretamente do SEI, o Sistema Educacional Interativo, com as duas professoras, a querida professora Liliane Goldini e a Dani, que estão aí ao vivo para trazer para a gente um pouco dessas dicas nesse domingo aí, redação que falamos ontem, linguagens e também humanidades. Bom, vamos começar com a professora Liliane de História, doutora. Professora, boa noite. Vamos bater uma bola aqui, quais são as apostas para essa prova? Como é que o aluno pode começar aí com essa prova nesse domingo? Boa noite. Olá, boa noite, né? Então, acho que a ansiedade é enorme, né? Nem imagino, já faz tanto tempo que eu passei por esse processo. E é muito importante nesse momento, falando de história, nós observarmos as tendências, né? Nos últimos três anos, pelo menos, existe uma tendência em virem questões sobre história geral e mais especificamente sobre história moderna. Falamos aí das revoluções burguesas, daquela história clássica moderna mesmo, né? A expansão marítima, a questão das reformas religiosas, iluminismo. Então, esses são temas que a gente pode rever aí, sim, na nossa prova de história, né? Falando especificamente desse componente curricular. Mas, nós temos alguns pontos de atenção que são interessantes. Por exemplo, a gente está passando por uma efeméride muito importante, que é o bicentenário da independência. Então, também podem vir questões, ou quem sabe uma questão, pelo menos, pensando nesse ponto específico, né? Falando desse momento aí do Brasil imperial, né? Pensando nessa independência. E a gente deve imaginar o seguinte, precisamos entender esse momento como um processo e não como um evento, né? Pensar num processo que vai ser um processo muito conflituoso. Pensar nas fontes, como os panfletos que vão ser encontrados, né? Atualmente, que contam essa história. E pensar também nos sujeitos sociais envolvidos, né? Nós tivemos várias reportagens falando sobre a atuação das mulheres, que até bem pouco tempo não aparecia aí na historiografia. E hoje aparece, né? Essas mulheres que fizeram parte desse processo da independência política do país. Então, esse é um ponto de atenção. Devemos lembrar também que nós estamos passando pelos 90 anos do voto feminino, né? A gente está aí comemorando. Então, é importante também ter atenção para a atualidade, para essa questão política. Falando da atualidade, né? Será que vai cair alguma coisa? Bom, falando muito importante do ponto de vista político, eleições. Quem sabe a gente não tem algo falando sobre democracia, né? Democracia ateniense. Alguma coisa relacionando com a atualidade. E não vamos esquecer também da possibilidade de falarmos também sobre a Semana de Arte Moderna. Sobre a perspectiva da história e da literatura, nesse sentido. Lima Barreto também pode estar aí entre umas questões. Então, essas são as apostas. E lembrando que também em relação ao Brasil, tem sido muito comum questões sobre o Brasil colonial. Não vamos esquecer desse momento, né? A escravidão, por exemplo. E a Dani está aqui comigo. E vai dar dicas preciosas até porque, quando se fala em humanidades, uma coisa está super relacionada à outra. É isso mesmo, Liliane. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ana Paula. No componente filosofia, eu vou destacar aí o âmbito da filosofia política. Filosofia política grega, os clássicos Platão e Aristóteles, o contexto lá da política aliada à ética, a política idealista. E aí, nós vamos então entrar ali na era moderna, saímos do contexto da política antiga, da política grega. E ocasiona-se, então, uma ruptura, uma quebra desse contexto da política idealista com Nicolau Maquiavel. Maquiavel, análise realista da política, aquilo que efetivamente acontece. E aí, a gente relaciona com os fatos aí da nossa atualidade. A Liliane falou aí, uma aposta desse contexto efêmero que nós vivemos aí no contexto das eleições, sempre relacionando, então, ali no contexto da teoria de Maquiavel, essa relação da análise política a partir daquilo que realmente acontece. Também, no campo da política, nós sempre enfatizamos aí assuntos recorrentes relacionados às teorias contratualistas, gente. Eu tenho certeza que vocês lembram de Hobbes, Locke e Rousseau. A partir, então, dessa compreensão da formação do Estado moderno, ali a função do Estado, a partir da teoria desses três teóricos, Hobbes, Locke e Rousseau, sempre relacionando com fatos da nossa atualidade. No mais, gente, sempre lembre que é o exercício principal aí da área de humanas, o exercício de um questionamento crítico, a lógica, a coerência, a reflexão. Então, sempre lembrem ali, fiquem calmos e sempre procurem lembrar a teoria lá dos teóricos, nos seus devidos contextos históricos, sempre relacionando aí com os momentos, com a nossa atualidade, com os fatos que ocorrem na nossa sociedade. E a partir desse exercício, dessa consciência crítica, vocês ainda vão poder ali desenvolver o tema para a redação de vocês. Então, alunos, agora é hora de manter a calma, relaxar e acreditar em tudo aquilo que vocês estudaram ao longo do tempo. E até aqui é um dia, não é? Domingo, exercer lá a prática e alcançar o sucesso e a vitória de vocês. Com certeza, professoras. Muito obrigada pelas dicas. Uma boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite, Lília.